Bota sorriso nesse rosto, o Grêmio voltou para a Libertadores, Jogão. É, e olha, Gamba, muito por mérito de duas pessoas, Renato e Soares. Boa. Os dois colocaram o Grêmio na Libertadores da América, mas começando pelo jogo, né? O jogo não foi um bom jogo, né? O Grêmio não jogou bem. A gente tem que ter a ciência de que o Grêmio não fez uma boa partida. O Tricolor não conseguiu se impor no primeiro tempo perante um time que estava sendo rebaixado quando a bola começou a rolar. O Goiás foi soberano, naquele momento conseguiu o gol, levou outros momentos de perigo em que o Kaique teve que fazer uma bela defesa no primeiro tempo e depois, no segundo tempo, fazer a defesa que, para mim, garante o resultado de 2x1. Que é aquela bola aos dois minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio. O Kaique pega a bola embaixo no canto esquerdo e ali o Grêmio vira. O Renato errou na escalação inicial, por isso que trocou. Quando o Galdino sai para a entrada do Ferreira, o erro não foi ter colocado o Galdino. Foi ter colocado o Galdino e isso ter alterado a posição do Natan Fernandes, que é um jogador de lado direito, teve que começar o jogo pelo lado esquerdo. E aí ele altera e faz a escolha pelo Natan do lado direito, o Ferreira pelo lado esquerdo e o Grêmio sai vencedor. Mérito do Renato em ter trocado? Mérito. Mas também trocou porque errou na escalação inicial. O Grêmio saiu vencedor, ganhou mais uma, 62 pontos, está na Libertadores da próxima temporada. É um mérito do Grêmio ter chegado lá. O Grêmio, com méritos, está na Libertadores do próximo ano. Ainda por hora na pré, quem sabe, na fase de grupos, ganhando os dois últimos jogos. Os seus adversários não conseguiram. Mas é um mérito de todos. Do Renato, do Soares, do grupo de jogadores, da direção do Grêmio. Houve aí, ao longo da temporada, alguns percalços. Talvez o Grêmio já merecesse estar na Libertadores pelos seus próprios méritos um pouco antes. Cometeu alguns erros, mas agora é planejar o próximo ano, que eu acho que já tem que dar esse start o mais rápido possível. Em que pese, né, Diogo, em algum momento do campeonato o Grêmio ter sonhado com o título brasileiro? Que ainda é possível. Ainda é possível, né? Existe uma possibilidade matemática em que pese isso tenha acontecido. Mas a realidade do Grêmio, de fato, é lutar por uma vaga nesse G4, já estar na Libertadores, o que a história vai mostrar é o seguinte. O time que sai do buraco, o time que renasce, o time que sai do fundo do poço da Série B, justamente no ano que volta para a elite do futebol brasileiro, consegue assegurar presença na Libertadores da América do ano seguinte. Convenhamos, né, em que pese alguma frustração para a torcida que almejou título, daqui a pouco não vem vaga direta, daqui a pouco vem apenas, entre aspas, vaga na Libertadores, mas ainda assim, ainda assim, olhando friamente, sendo bem realista, é um grande resultado para esse Grêmio, Farid. É verdade. Vou pedir que abram em mim, tirem a imagem do jogo, por gentileza do diretor. Mas é diretor de imagem. Não, vou pedir a gentileza ao diretor. Gamba, eu voltei, agora para ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eles debocham. Eu voltei, para as coisas que eu deixei, eu voltei, eu voltei, eu voltei. Deboche, fecha no farido. Agora para ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Gamba, o Grêmio, reverência, 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 Grêmio e 70% do Estado. O Grêmio está de volta a Libertadores da América. Ninguém tem o DNA de Libertadores da América como tem o Grêmio. O Grêmio vai para a sua 22ª participação em Libertadores da América, o terceiro clube no Brasil que mais participou. Renato está levando o Grêmio para a sua 8ª Libertadores. Que homem, Renato? Para a 8ª Libertadores. Que homem, Renato? Para a 8ª Libertadores, ele está levando o Grêmio. O Grêmio tem DNA. O Grêmio que teve, como disse o Diogo, Luizito Soares, Luizito Gênio Soares e Renato. Pois em 24 na Libertadores, o Grêmio terá, espero que chamem ele assim, Natan Joia Fernandes. Natan Joia Fernandes. Natan Joia Fernandes. Olha aqui, invejosos, chupem, invejosos, engulam, invejosos, fiquem quietos, invejosos, dor de cotovelo. O Grêmio tem DNA de Libertadores. 70% do Estado está feliz. Fake News. 70% do Estado comemora. Porque o Grêmio está no seu lugar. Eu voltei. Como eu estou feliz, Gamba. Eu estou numa semana de cantoria, professor Gamba. De cantoria. E eu quero cantar. E mais. É remoto. Mas ainda tem possibilidade de título. Mas já estou muito feliz com a Libertadores da América. Nós voltamos para o lugar que é nosso. O DNA de Libertadores é do Grêmio, professor Gamba. Pega um chocolate, eu vou de manhã.